Fala galera, aqui quem? Falou, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje. É o de número 80 e diz o seguinte, encontrado no cruzamento da sucata. Então, você vai lá no cruzamento da sucata, obviamente, né, lá no norte da ilha, exatamente na principal construção que tem no local, bem no meio, né, esse Fortbyte está em cima do colchão, exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo, super fácil de encontrar. E é o seguinte, manos, eu quero saber a opinião de vocês a respeito dos vídeos de Fortbytes, tá? Os Fortbytes, como todo mundo já deve saber, foram liberados nessa temporada 9. Só que eu sempre estou colocando os Fortbytes, o local deles, né, e sempre um vídeo por dia, só que num vídeo que eu falo todas as novidades também. Então, eu quero saber se vocês preferem que eu faça um vídeo separado todo dia, né, mostrando o local do Fortbyte. Ou seja, de manhã, quando o Fortbyte é liberado, eu gravo um vídeo mostrando o local do Fortbyte, e de noite, né, como eu sempre faço todo dia, eu gravo vídeo falando mais novidades. Eu quero saber se vocês preferem um vídeo separado ou não, deixem embaixo nos comentários, ok? E bom, manos, outra novidade é sobre o que eles colocaram lá no site oficial da Epic Games. É sobre um evento de Fortnite chamado Fortnite Summer Block Party. Esse evento é na vida real, tá? Olhem só o que está escrito aqui. Apresentando o Fortnite Summer Block Party, um evento de dois dias na Arena The Forum, em England, na Califórnia, para celebrar a comunidade Fortnite junto com seus criadores e celebridades favoritos. No sábado, dia 15 de junho, a cita, celebridades e seus streamers favoritos se enfrentando no primeiro torneio do Modo Criativo. E equipes batalham pela fama no novo modo feito por jogadores, criado especialmente para esse evento. No domingo, dia 16 de junho, a Celebrity Pro EM do Fortnite retorna. Descubra qual equipe levará vitória para casa ao vivo. Ingressos para Summer Block Party serão disponibilizados para venda em breve e custarão a partir de 35 dólares, tá? E depois aqui eles colocaram mais detalhes sobre esse evento, tá? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você se interessou por esse evento que vai ocorrer no mês que vem, lá na Califórnia. Pelo que parece, vai ser muito bacana, vai reunir várias pessoas famosas, streamers e tal, né, jogando Fortnite. Com certeza vai ser muito bacana. É claro, se você não puder, né, comparecer no evento, eles vão transmitir tudo ao vivo lá no canal oficial do Fortnite na Twitch, ok? E bom, mano, outra novidade é sobre o desempenho do jogo nessa temporada 9. Eu percebi que muita gente está reclamando, né, que as texturas não estão renderizando e tal, principalmente nos consoles. E por conta disso, eles colocaram a seguinte matéria lá no site oficial deles também. Desempenho. O lançamento da temporada 9 revelou várias regressões no desempenho do console, Nintendo Switch e dispositivos móveis. Desde então, temos conduzido investigações internas para determinar a raiz desses problemas e as mudanças que podemos fazer para resolvê-los no próximo lançamento. No lançamento da versão 9.01, na quarta-feira, né, que foi aí na semana passada, incluímos algumas correções iniciais, como aprimorar o streaming de nível em todas as plataformas. O streaming de nível acelera o carregamento dos níveis do jogo e resulta em uma redução de visuais borrados. Durante o nosso trabalho rumo à próxima atualização e além, continuamos com os esforços de desempenho para aprimorar o streaming de nível em todas as plataformas, tá? Eu percebi mesmo que nessa temporada a galera está reclamando muito mais do desempenho do jogo, né, que certos locais do mapa nem renderizam mais direito, né? E eles falaram aqui que isso acontece mais nos consoles, Nintendo Switch e dispositivos móveis. Ou seja, quem joga no PC ainda tem um melhor desempenho, né, que as outras plataformas. Mas eu que jogo no PC, pelo menos a minha máquina, também não está rodando também o Fortnite como rodava antigamente. É claro, o jogo evoluiu bastante, né, então é claro que ele fica mais pesado também. Mas especificamente nessa temporada, tem certos locais do mapa que demoram muito mais para renderizar e no modo replay, alguns locais nem renderizam para mim, tá ligado? É bem bizarro até. E por isso, Epic Games já está ciente disso e esperamos que em breve eles melhorem isso em todas as plataformas o mais rápido possível. E é claro, se tiver outra novidade sobre isso, eu vou trazer aqui no canal para vocês. E bom, mano, outra novidade bem interessante é sobre outro feedback que eles colocaram no jogo para vários jogadores. No vídeo de ontem, eu falei sobre essa mensagem aqui que apareceu na semana passada para muitos jogadores a respeito da metralhadora de tambor. Se a galera estava gostando ou não dela ter sido colocada no jogo de volta ou não, correto? E ontem, mano, muitos jogadores receberam essa mensagem aqui de um feedback a respeito do jogo em si. Olhem só o que diz essa mensagem. Recentemente, você sente que o jogo está mais fácil, no caso é o número 1, está a mesma coisa, número 3, ou está mais difícil, número 5, né? Então a galera tem que colocar o feedback se está sentindo que o jogo está mais fácil, ou está a mesma coisa, ou está mais difícil. Mas pelo que eu li nos comentários feitos nesse post do Reddit, muitos jogadores receberam outras mensagens de feedback desde o início dessa temporada. Ou seja, ultimamente, Epic Games está querendo saber muito mais as opiniões da galera em relação a várias coisas do Fortnite Battle Royale, né? Para ter aí uma noção do que a galera pensa a respeito do jogo. Mas tipo assim, eu pelo menos não recebi nenhuma mensagem desse tipo no meu jogo. Até hoje, sabe? Pelo que eu notei também, as mensagens são todas em inglês, né? Tipo, só a galera que mora na Grimm e tal está recebendo. Então eu não sei se eles estão mandando para todo mundo, ou somente para o pessoal da região da Europa, ou até mesmo somente da América do Norte. Mas eu acho injusto eles só mandarem para a galera que joga naquela região do mundo, sendo que o mundo inteiro joga Fortnite. Enfim, comenta aí se você recebeu essa mensagem no seu jogo ou não. Mas bom, rapaziada, agora eu quero falar uma notícia bem interessante, né? Que eu acho legal compartilhar aqui no vídeo com vocês. Olhem só o que diz. O time de Baseball Boston Red Sox aparentemente tinha problemas com Fortnite, já que a equipe baniu o game da casa e da equipe por ser viciante e por ser uma possível causa do mau desempenho de seus jogadores na Major League Baseball. Não é recente o gosto dos jogadores do Red Sox por Fortnite, pois eles venceram a última temporada mesmo enquanto estavam passando tempo jogando o Battle Royale. No entanto, o jogador Nathan Elwald, acho que é assim que se fala, disse para uma rádio que entende que existe local e hora para jogar Fortnite. E ele complementa dizendo que talvez se estivéssemos indo um pouco melhor, poderíamos fazer isso, né? Jogar o jogo com mais frequência. Mas você não pode perder e ainda querer jogar Fortnite. Na entrevista, ele também menciona que era comum achar consoles nos armários com o Battle Royale. Aí tem até um videozinho dos caras, né, desse time de Baseball jogando o Fortnite em um evento lá na Gringa. E eu achei essa notícia bem interessante, bem bacana. Eu acho muito legal ver jogadores, né, atletas famosos mundialmente de outros esportes falando e jogando o Fortnite, tá ligado? Eu, pelo menos, não acompanho nada de Baseball, não sei praticamente nada desse esporte, mas nessa matéria fala que o time do Red Sox foi campeão da temporada passada da Liga de Baseball, mesmo os jogadores sendo viciados no Fortnite. Mas nessa temporada, o Fortnite foi banido da casa do time, pelo mau rendimento da equipe, tá ligado? Mas eu acho que isso não é culpa do Fortnite, já que na temporada passada o time foi campeão, mesmo os jogadores sendo viciados no Battle Royale, né? Mas é claro que eu concordo com o que o jogador falou aqui, que tem que ter hora e local certo para jogar o Fortnite. Eu não acho correto um atleta profissional jogar um videogame no Fortnite no meio do seu horário de trabalho na concentração do seu time, tá ligado? Com certeza, jogar em casa fora do horário de trabalho é muito mais correto. Mas eu achei essa notícia bem interessante, porque mostra a força do Fortnite Battle Royale mundialmente. O Ibermovich já falou do Fortnite em suas redes sociais, o Neymar já jogou com o Ninja, o Dele Alli e o Grismo já fizeram danças do jogo, O Drake já jogou com o Ninja também, ou seja, o Fortnite está dominando o cenário mundial bastante mesmo, tá ligado? E agora também tem esse caso do time dos jogadores do Red Sox estarem viciados no jogo e por isso estão tendo um mau desempenho aí na temporada do Baseball. Mas enfim, eu achei bem legal compartilhar essa notícia aqui com vocês. E bom, manos, agora eu quero avisar vocês sobre um bug que está acontecendo com a Bomba Sombria. Nessa semana, a Epic Games anunciou que vai desabilitar todos os veículos na Copa do Mundo nesse final de semana por conta do bug que está acontecendo com os veículos, tá ligado? E eu achei super correta essa decisão, porque assim nenhum jogador será prejudicado por conta desse bug no jogo. Mas ultimamente muitos jogadores estão sofrendo com esse bug aí da Bomba Sombria. Como dá pra ver, o oponente ali usou a Bomba Sombria, só que ele não ficou invisível na hora, tá ligado? Ele ficou com um delay na hora de ficar invisível e também não conseguiu usar dois pulos que é uma habilidade desse item. Ou seja, esse item está completamente bugado. Eu até vi casos de que jogadores ficam visíveis, sabe? Tipo, eles não ficam invisíveis. Eles pensam que estão invisíveis, mas na verdade são ovos fáceis dos inimigos. Ou seja, se você for jogar na Copa do Mundo nesse final de semana, hoje e amanhã, fique muito esperto com esse bug da Bomba Sombria, tá? Porque a Epic Games anunciou somente que vai desabilitar os veículos. Mas a Bomba Sombria continua bugada, então tome bastante cuidado com isso, até mesmo nas partidas dos modos padrão, beleza? E por fim, gurizada, só lembrando vocês que hoje é sábado, ou seja, tem grande possibilidade de novos itens aparecerem na loja, tá? E é bem possível que a skin da Versa e a skin do Ether sejam lançados hoje, já que elas aparecem na tela de carregamento da semana 2. Mas tem outra skin que também se encontra nos arquivos, que não foi lançada até o momento no jogo, que é a skin da Gemini, que é com a linha robótica, que também tem chances de ser lançada hoje no jogo. Mas é claro, muitos itens aparecem de surpresa na loja, porque não são vazados pelos ricos, ou seja, hoje também podem aparecer outros itens de surpresa, beleza? De qualquer forma, fiquem ligados na loja, porque prometem novas coisas aí no Fortnite Battle Royale. E bom, mano, nesse final de semana, também vai acontecer a semana 6 dos torneios online da Copa do Mundo, no caso, no modo dupla, tá? E nesse final de semana, tem uma vaga para os finais da Copa do Mundo aqui no servidor do Brasil, ou seja, vai ser muito disputado, com certeza. Então fiquem ligados aí nos canais do oficial do Fortnite, para saber as classificações dos colocados. Mas de qualquer forma, na semana que vem, vou trazer todas as informações aqui no canal para vocês, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem aí embaixo nos comentários as suas opiniões sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje. O que você achou da notícia em que um time de beisebol baniu o Fortnite aí da sua concentração. E também comente se você prefere que eu traga aqui no canal vídeos separados, mostrando os locais exatos dos Fortibytes, ok? E é claro, se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos, para eles ficarem sabendo de todas essas novidades, e também para eles ficarem ligados na loja hoje, porque prometem novos itens aí no jogo, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui! E aí E aí